Essa é pra marcar saudade O meu jardim Desde o dia que eu te vi E agora eu fiquei perdido Fiquei preso nas belezas Com meus cabelos compridos O dia que eu não te vejo Sinto no pé de uma dor Por isso eu sou obrigado Pra declarar meu amor Na corrente dos seus braços Quisera viver prendido E ele me afogar nas ondas Com meus cabelos compridos Alegria, alegria! Tome Matias com você! Morena, tua beleza Tome fazer meu sofrer Já não tô mãe, não durmo Sinto que vou enlouquecer Cada vez que eu te vejo Até suspiro doído Querido, eu acho tão lindo Oh, meus cabelos compridos Alegria, alegria, moça! Se um dia nós se unir Se Deus me der esta sorte Nós viveremos Nós viveremos juntinho Até a hora da morte Se a casa eu não reprimir Vou te fazer um pedido No meu caixão No meu caixão Bote as tranças Na sua equipe Um abraço muito especial Doutor Matias e Norico Alex E a festa continua, moça!